As imagens foram gravadas por câmeras internas de um supermercado, localizado na rua Cristais Paulista, no bairro Passareac, na Grande Fortaleza. A gente observa o exato momento em que essa mulher vai em direção a um balcão que existe dentro do supermercado. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai furtar um aparelho celular. Agora, a situação dessa mulher é uma situação de gravidez. Ela está grávida. Inclusive, quando ela vai em direção ao aparelho celular, ela dá a entender que já observou o aparelho, o objeto, em cima do balcão. E ela exatamente procura um determinado momento, espera, na verdade, um determinado momento para que ela pegasse o aparelho celular. E é exatamente nesse momento o instante em que ela acaba pegando o objeto e coloca na roupa, dentro da roupa que ela estava usando no momento dessa ação. Essa mulher, ela não foi localizada. Nós viemos até aqui ao local. Pegamos a informação, inclusive, com os funcionários para saber se ela era daqui, se ela é, na verdade, daqui do bairro Passaré ou das proximidades ou não. As pessoas, inclusive, me relataram que nunca havia visto essa mulher exatamente aqui neste ponto. Os funcionários, ou seja, a gerência aqui do supermercado, fez um boletim de ocorrência no 30º Distrito Policial, que é a delegacia do bairro São Cristóvão. E a polícia espera aí contar, conta com a contribuição, com a ajuda das pessoas, para quem tiver qualquer informação referente a essa mulher, a essa senhora que se encontra grávida e acima de tudo, para poder entrar em contato com a polícia e que ela responda aí pelo crime que praticou furtando um aparelho celular. Essa ação aconteceu exatamente aqui na Rua Cristais Paulista, no bairro Passaré, na Grande Fortaleza. Foi nesse supermercado, localizado exatamente aqui nessa esquina, nas proximidades também do bairro Barroso, aqui na capital. Então, quem tiver qualquer informação referente aí à identificação dessa suspeita, dessa mulher que acabou furtando, é só entrar em contato com os telefones da polícia. No 190 ou 181, suas informações com certeza vão ser mantidas no sigilo.